Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, chegou aqui o nosso momento gostoso, o momento do nosso encontro diário aqui no Cabeça Pra Cima, na Rede Boas Novas de televisão. Muito bom poder contar com a sua companhia aqui, assistindo o nosso programa. Eu tenho um amigo que nos acompanha pelo Facebook e todo dia, né, quando a gente vai lá, olhar tem uma mensagenzinha, eu já estou assistindo, um beijo pra você, muito bom ter a sua companhia aqui diariamente, a sua e de tantas outras pessoas que nos acompanham, que nos dão retorno, que se sentem abençoadas pela nossa programação, isso nos deixa muito felizes, comprova que estamos atingindo os nossos objetivos, isso é tudo que a gente quer, a gente está aqui por causa de você, a gente está aqui pra poder levar o amor de Jesus até você todos os dias, falando dos assuntos mais diferentes, pra que você possa ter uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida plena e abundante. Querido semeador de Boas Novas, você faz parte dessa história de maneira decisiva, você que nos acompanha, nos incentiva, orando pelas Boas Novas e também contribuindo pra que a gente possa atingir aí os nossos desafios. Que Deus abençoe você, que ele continue tocando o teu coração e mantendo acesa essa chama de semear no reino de Deus, só ele pode te retribuir. E o que a gente pode fazer aqui é fazer a nossa parte, é também orar por você, pedindo ao Senhor, que atenda os desejos do teu coração, que te cubra com graça e com misericórdia todos os dias. A todos vocês, o nosso muito obrigado pela companhia aqui no Cabeça Pra Cima. No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema, um tema importante, porque é um tema que de vez em quando a gente esbarra com ele, que a vida é dura, difícil, a gente sabe, não é mesmo? Ninguém tem dúvida em relação a isso, as lutas são diárias, constantes e elas acontecem na família, elas acontecem no trabalho, elas acontecem nas nossas relações sociais de forma contínua. Muitas e muitas vezes é preciso ânimo, coragem, vontade de ir à luta, de vencer pra poder dar conta do nosso dia a dia. Mas vamos combinar que às vezes bate um desânimo, não é mesmo? Bate um desânimo, um cansaço e a gente tem vontade de deixar tudo pra lá e não consegue vencer a barreira, vencer a batalha e ir à luta. E a pergunta que a gente faz nesse tempo, nesse momento, é assim, como vencer o desânimo? E é sobre isso que nós vamos conversar no Cabeça Pra Cima de hoje. Começamos com o nosso informativo. Momentos de desânimo e tristeza ocorrem com todo mundo e fazem parte da vida. O problema surge quando este sentimento de vazio custa a desaparecer, atrapalhando as suas atividades habituais e tirando o prazer de viver. O famoso desânimo pode ser definido como o contrário de motivação. Por mais que sejamos produtivos, proativos e saibamos diversas técnicas para lidar com a mente, cedo ou tarde sentiremos desânimo ou cansaço. Uma das formas de se livrar desse problema é buscar uma vida saudável. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a prática de atividade física contribui para o aumento da qualidade de vida e eleva a autoestima. Além de distrair e afastar o desânimo, a prática aumenta as relações sociais e traz inúmeros benefícios para a saúde. É isso aí, queridos. A gente vê o informativo e fica pensando. É interessante porque a própria Bíblia nos ensina o seguinte, que a cada dia basta o seu próprio mal. Não é isso? Mas às vezes a gente não obedece a essa história não e a gente vai arrastando uma mala e vai puxando as coisas de lá e a gente não consegue sair do marê e a mover disso. A gente se deixa vencer pelo desânimo e perde tantas oportunidades e vê a vida passar. Só que muitas vezes a gente pode pensar que o desânimo é um negócio que não precisa ser levado a sério, só que ele precisa ser levado a sério sim. A gente precisa entender e saber como lidar com essa história do desânimo. E é isso que a gente vai fazer. Conversar sobre isso com os nossos especialistas no Cabeça para Cima de hoje. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Mária Amara Argento. Vocês já conhecem a Mária. Ela é nutricionista e também professora universitária. Sempre está aqui quando a gente convida. Que coisa boa receber você. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui para ajudar vocês. Isso aí, né? Aprender um pouco mais. Sempre aprendendo. Essa é uma vantagem do Cabeça para Cima, né? Uma vez eu estava conversando com a Rebeca e a gente falando sobre o programa, sobre os temas, conteúdo daqui, tudo, né? E ela dizia para mim assim, Celeste, você... Lá no início, mas, né? Quando eu comecei a fazer o Cabeça, ela disse, você vai ver que uma das grandes vantagens do Cabeça para Cima é o quanto a gente aprende. E isso é verdade, né? Ter a oportunidade de conversar com especialistas como vocês. Todos os dias aqui, a gente tem mais é que aprender. Tem mais é que aprender. E quando a gente vem, a gente vem de uma preparação também, né? É verdade. Então, hoje nós estávamos até conversando, conversando com a Gabriela, é como se fosse uma prova. A gente está aqui, né? Conversando, mas antes da gente conversar, a gente já se preparou, a gente estudou, a gente foi lá buscar o que é de atual, está sendo falado. É isso aí. Então, a gente acaba que não para nunca de estudar. Que bom que existe o Cabeça para Cima e tantos outros programas para que a gente possa estar contribuindo. E contribuírem também com o nosso aprendizado. Isso mesmo. Muito obrigada. Nossa reciclagem. Muito obrigada, Mara. Gente, deixa eu apresentar para vocês também a Gabriela Clausen. Gabriela é psicóloga e coach, também mestre em gestão, também está aqui novamente com a gente no Cabeça. Muitíssimo obrigada. Um prazer sempre ter você. Obrigada. O prazer é todo meu, enfim. É sempre um prazer tratar de temas, assim como a Mara falou, que fazem a gente se reciclar também, né? A gente vai buscar o que tem de mais atual. Mas é muito interessante, assim, porque como você falou, eu sou psicóloga, mas eu sempre vivi um ambiente organizacional, né? Então, acredito que muitas pessoas pensam assim, mas o que ela vai trazer então se ela não tem a clínica da psicologia? Mas, pelo contrário, tem muito a ver, porque o psicólogo dentro da organização, ele está justamente trabalhando no intuito de resgatar a motivação daquele colaborador, fazer com que ele tenha ânimo para produzir e para que ele seja um profissional mais capacitado e produtivo, sim, para os interesses da organização. Mas, historicamente, o indivíduo foi perdendo a identificação com o trabalho, depois da Revolução Industrial, depois daquela questão toda da fragmentação, né? Da racionalização do modelo de produção. Então, hoje o psicólogo está dentro da organização justamente para reverter esse quadro, para conseguir buscar, de novo, o significado do trabalho para esse ser humano, para que ele possa ter mais motivação, mais ânimo e conseguir produzir mais e melhor. É verdade, é verdade, é verdade. E eu acho que, assim, muitas vezes quando a gente está nesse estado, né? Quando o desânimo chega e quando ele já começa a afetar a nossa vida, um dos ambientes que sente, onde isso é sentido de uma maneira muito forte, é o trabalho, né? É esse ambiente organizacional de fato, porque onde é que você vai buscar força para estar ali, fazendo o que você tem que fazer, com coragem, com energia para, às vezes, fazer um trabalho mais intelectual. Mesmo o ânimo, às vezes, de um trabalho braçal. O ânimo, ele é fundamental, né? Fundamental mesmo na vida da gente. E é importante para essa questão do dia a dia, para a gente poder tocar a nossa vida com prazer, com prazer, com alegria, trazendo resultado para a gente mesmo, né? Trazendo resultado para a gente mesmo. Então, acho que é fundamental e é muito bacana a gente poder mesmo ter aqui o seu olhar organizacional, né? Que bom. Para a gente falar dessa questão. E a gente está falando o desânimo, né? O desânimo chega, o desânimo, ele é mesmo muito presente na vida de tantas pessoas. O que é o desânimo? O desânimo de depressão, tristeza, é tudo a mesma coisa? Qual é a diferença? Como é que a gente pode esclarecer? Na verdade, assim, o desânimo, se a gente for na origem da palavra, né? Eu acho interessante ir na origem da palavra, que é do ânimo, né? Ânima. Se a gente for pesquisar ânima, ânimos, qual o significado disso? É, com base na psicologia analítica de Jung, é uns aspectos inconscientes da personalidade humana. Alguns autores chegam a chamar de alma, né? Então, assim, quando você fala de um ser desanimado, é uma pessoa sem alma. Então, uma pessoa que está distante dos seus sentimentos. E ao estar distante dos seus sentimentos, você percebe características de falta de energia, falta de vitalidade, falta de... é uma desesperança mesmo, a falta de perspectiva com o que pode vir pela frente para o seu futuro, né? E isso desencadeia uma série de sentimentos negativos, onde a pessoa entra mesmo numa areia movediça ali, que vai sugando ela cada vez mais para baixo e que ela precisa, em algum momento, dar um corte nisso para reverter. Agora, a grande diferença que você perguntou também da tristeza, desânimo, depressão, enfim, é como se a tristeza, ela fosse uma variação de humor mais passageira, né? O indivíduo tem. A gente tem momentos de felicidade, momentos de tristeza, mas é um momento que acontece. Eu posso receber uma notícia triste agora, me sentir triste, daqui a 10 minutos eu recebo uma outra notícia mais leve, mais feliz e fico alegre. Então, eu passo de um estágio de humor para outro muito rapidamente. Mas se eu pudesse botar num esquema, a partir desse momento que eu estou aqui, tem uma tristeza. A partir do momento que essa tristeza começa a se agravar, ter mais uma frequência maior, uma intensidade maior, eu consigo... eu começo a ter um quadro de desânimo, que é um pouco mais constante, é uma constância maior dessa tristeza, desse sofrimento, dessa desesperança. E até que esse desânimo, ao se agravar ainda mais, aí soma-se, a gente deve falar disso mais à frente, mas soma-se é um quadro já de propensão psíquica, né? Ele pode se agravar a um ponto que possa chegar a uma depressão, onde a pessoa começa a não mais ter controle de suas emoções, onde a pessoa começa a abdicar mesmo da sua vida. Ela começa a desistir da ação. Então ela começa, por exemplo, um adolescente que, em depressão, ele é capaz de não frequentar mais o colégio, a faculdade, não querer mais sair, não querer mais se relacionar com outras pessoas do seu dia a dia. Assim como um pai de família pode ter um quadro de depressão que abandone o emprego, que deixe todo mundo, né, a mercer de um sofrimento que ele não é capaz de dar conta desse sofrimento sozinho. Perfeito. Muito bom. Pois é, né, com essa explicação que ela estava colocando aqui do desânimo, né, desânimo, ânimo, alma, uma pessoa sem alma, me levou a imaginar, né, o que é muito próprio quando a gente pensa numa pessoa desanimada mesmo, uma pessoa com vida, ela tem alma, corpo, alma, espírito, né, se ela perde essa alma, ela está morta, ela morre. Quando a gente morre, a gente, né, a alma sai do corpo e a gente entra numa inércia, numa coisa que não faz sentido, né. Então a gente está aqui hoje para falar isso, como é que a gente enfrenta, como é que a gente resgata essa alma, né, para que a gente possa ter alegria e gere resultado para a gente mesmo na vida como um todo, né. Essa questão de corpo, alma e espírito, como é que a alimentação pode ajudar em questões de desânimo se a gente está falando que isso é uma coisa da alma? A gente tem que descobrir qual é a causa, né, Celeste? Qual é a causa desse desânimo? Então aí entra a questão da alimentação. Então descobrir qual é a causa. Através dos exames laboratoriais eu consigo, através dos exames clínicos, né, até avaliando a pele, o cabelo, as unhas, né, os olhos, as mucosas, isso tudo vai ser percebido e tem uma avaliação. No momento que eu avalio, através dos exames laboratoriais, eu consigo ver a taxa de selênio, a taxa de zinco, a taxa do ferro, né, a taxa de tantos outros elementos, como é que está esse corpo? Eu descubro como está esse corpo, então se há uma deficiência nutricional, eu posso buscar através da alimentação. Então os alimentos podem me ajudar. Primeiro eu preciso saber qual é a causa. A causa foi a perda de um ex-querido que está levando a esse desânimo, essa falta da alma, essa morte da alma, ou essa causa está sendo a falta de algum nutriente ou de alguns nutrientes. Então essas dietas enlouquecidas, como é que está sendo isso? Está resultando na falta? Eu tenho uma pessoa obesa em que ela tem ali a fome oculta, falta de vários nutrientes. Essa falta de vários nutrientes pode levar a isso. A falta de um único nutriente consegue levar a esse desânimo tão intenso, como a gente já tinha conversado antes, que é a questão do ferro, mas não é só o ferro. Tem a vitamina B1, tem a vitamina B6, tem o selênio, tem o zinco, tem a questão da vitamina D. A gente vê essas pessoas tão felizes na praia, né? Esses idosos ali no vôlei, não sei o quê, né? A gente vê as pessoas que trabalham ar livre, elas acabam sendo um pouco mais felizes, dependendo naturalmente do serviço que faz, né? Dependendo das condições físicas. Elas são mais felizes por causa da questão do sol, a produção de vitamina D. Elas não têm a falta da vitamina D, que hoje é tão comum. Então, façamos aqui o exame, se temos aqui 10 pessoas, 15 pessoas, se fizermos o exame, levantamento de vitamina D, a gente vai perceber que uma gama enorme de pessoas se encontra com deficiência de vitamina D e a deficiência de vitamina D pode levar a esse desânimo também. É verdade, né? O estilo de vida tem nos levado a situações de maior enclausuramento, quer dizer, menor exposição ao sol, a vida ao ar livre, né? E isso acaba acarretando essa carência da vitamina D no organismo. E aí a gente começa a ver que o desânimo, ele independe de idade, né? Ele pode bater em qualquer idade, ele pode afetar qualquer pessoa em qualquer momento, independente de faixa etária e pode efetivamente trazer consequências assim ruins, né? Ruins de enfrentamento da vida como um todo, né? Em que momento que essa questão do desânimo, ela deve ser motivo de preocupação, ela deve chamar nossa atenção para que se tenha um movimento, para que se busque tratar e não deixe que ela comece a trazer impactos de médio e longo prazo na vida da gente? Eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo. Eu vou para o intervalo e a gente volta com essa questão. Tá ótimo. Tá legal? Vamos lá. Hoje a gente está aqui conversando sobre o desânimo. Como enfrentar o desânimo? Porque nesse momento vem a minha memória, você conhece esse corinho? Desanimados, não, não, não. É assim que a gente quer que você fique. Todo mundo de cabeça para cima. Nada de desânimo, tá bom? E a gente, quando tem confiança em Deus, quando a gente busca mesmo assim, saber que ele está, confiar que ele está no controle de tudo, isso é um grande passo para a gente evitar o desânimo. Mas ele acontece. Ele acontece. Todo mundo tem um momento de desânimo, não é verdade? Quando que a gente deve começar a se preocupar e prestar atenção e dizer, opa, precisamos fazer alguma coisa, porque esse negócio não está legal. Na verdade, o desânimo, aquilo que a gente falou, fatores externos que podem causar desânimo, todo mundo vivencia. A gente pode ter a perda de um ente querido, pode ter o desemprego, que é uma causa aí super comum nos dias de hoje. Enfim, a própria falta de realização pessoal, profissional, enfim, excesso de pressão no trabalho. Mas todo mundo vivencia. A rotina, né? A rotina que você pode entrar num círculo vicioso de um próximo. Exatamente. Ai, que sinto. E isso todo mundo vivencia, mas as pessoas reagem de forma diferente. Então, quando a gente percebe que uma pessoa entra nessa areia movedias, entra nesse labirinto aí obscuro e não consegue sair dele e começa a paralisar a sua vida. Eu acho que o grande marco, assim, que fala, opa, acendeu um sinal de alerta, é o momento em que a pessoa não consegue sair daquilo e começa a paralisar a sua vida. Quando esse adolescente que eu falei que para de frequentar a aula, é um pai de família que deixa de ir para o seu trabalho, que não tem mais vitalidade, ele fica prostrado na cama, ele... E aí é o momento que acende sinal de alerta. Esse desânimo está se tornando uma intensidade tal que está se tornando um quadro de depressão. E dificilmente essa pessoa vai pedir ajuda, porque ela está tão prostrada, ela está tão desanimada, que geralmente ela não pede ajuda. Então, cabe muito, assim, atenção, né? Para quem sabe que tem ou alguém que já tem essa propensão à depressão, ou as pessoas que convivem com aquela pessoa, família, amigos, a tomarem muito cuidado. Porque a depressão, quando o desânimo chega a um estágio de depressão, ela é um quadro que pode chegar a um suicídio. Então, a gente precisa ter um alerta muito grande e falar, opa, é hora de pedir ajuda. Mas dificilmente a pessoa vai pedir. Então, às vezes, é muito importante que quem convive com essa pessoa, dê-se impulsionada para que ela vá procurar ajuda. Geralmente, assim, num primeiro estágio, procura-se um psicólogo. O psicólogo vai fazer uma primeira análise da situação, saber quais as causas desse desânimo, se é uma casa mais concreta, se é um desânimo passageiro, que pode ser passageiro ou se a pessoa, a gravidade, a intensidade desse desânimo, para fazer uma análise do quadro. Ao analisar, o psicólogo vai perceber, opa, é algo que eu posso tratar, única e exclusivamente com a psicoterapia, ou não. É um quadro de saúde mental, é uma patologia que eu preciso encaminhar para um psiquiatra. E aí, o psiquiatra entra fazendo o diagnóstico mais profundo, com exames, com tudo, porque ele vai ter que entrar com a química aí, vai ter que entrar com medicamentos para tirar essa pessoa dessa doença, porque é uma doença, né? A gente tem, às vezes, um certo preconceito de assumir os problemas psíquicos como doença, mas é uma doença. Da mesma forma que você trata a dor, que você trata a febre, enfim, diversas causas do organismo, a depressão é uma doença mental que precisa ser tratada. Quando o psiquiatra assume, não necessariamente você precisa dispensar um psicólogo, pelo contrário, porque o psicólogo vai fazer um acompanhamento de longo prazo, um acompanhamento preventivo, de resgate de autoestima, de buscar um novo significado para a vida dessa pessoa, para ela resgatar mesmo esse propósito de vida. Mas o psiquiatra entra com uma atuação mais médica mesmo. E às vezes a gente fica com esse preconceito, né? De falar, ah, é uma doença mental. Mas o que é uma doença mental? Uma doença mental é, são aquelas doenças que, na verdade, elas começam a afetar a tua forma de pensar, a tua forma de agir. Elas vêm, né? Por um comprometimento, muitas vezes, da tua química, da tua química, né? Provocada aí pelo funcionamento cerebral. E aí você, para poder reagir, você precisa ter uma mudança, uma mudança de mentalidade, né? Você precisa mexer com a tua cabeça, de verdade, né? É, e esse profissional, ele pode ajudar muito. E o profissional de saúde, como você já citou, né, Mara? Porque é fundamental. Talvez até antes da gente entrar com produtos, com medicamentos, etc., olhar esse quadro. Exatamente. Por fora é muito fácil, né? A gente chega, maqueia, faz tudo, né? Os homens também, aquela produção toda, a gente esconde o que está por dentro. Então, o que está por dentro precisa ter descoberto. Então, os exames laboratoriais são necessários. Através dos exames, a gente consegue chegar a essa situação. Lembro-me de uma situação de uma síndrome do pânico. Essa síndrome do pânico, ela estava sendo causada por hipoglicemia. Então, pessoas fazendo uma dieta, não tinham tirado totalmente de carboidrato, estavam começando a desenvolver síndrome do pânico. Indo à psiquiatra e tal, aquela correria toda, corre daqui, corre dali. E aí, qual era a verdadeira causa? A verdadeira causa da situação era exatamente alimentar. Uma coisa simples, né? Uma boa alimentação, ele conseguiu sair desse quadro da síndrome do pânico. Síndrome do pânico é uma coisa super séria. Então, saindo dessa situação. Então, existem vários alimentos que a gente consegue lançar a mão, vários nutrientes que a gente consegue lançar a mão e tirar essas pessoas da situação ou até mesmo evitar esse desânimo tão intensificado. Agora, para isso também a gente não pode esquecer do nosso intestino, né? Nosso intestino tem que funcionar muito bem, porque é ali que acontece uma boa parte da nossa digestão, é ali que acontece uma boa parte da absorção. Então, hoje se fala sobre microbiota intestinal, ou seja, as bactérias do intestino, como que elas estão? Elas estão bem equilibradas, está tudo certinho ou está tudo desequilibrado? Como é que está essa situação? Porque quando eu tenho a flora intestinal, que antes nós chamávamos de flora intestinal, como é que está essa flora intestinal? A pessoa que está desenvolvendo uma tal de desequilíbrio, uma desbiose, essa alteração do intestino pode atuar até no humor. A pessoa está enfesada. Ela está cheia de fezes. Eu não vou descobrir isso. Ela está com a pessoa constipada e normalmente tem um humor meio que alterado. Mara, pra caramba, eu nunca tinha parado para pensar na pessoa enfesada. A pessoa enfesada. Você é enfesada? Você já pensou o que é um enfesado? Cheio de fezes. Olha, eu vou usar isso muito agora. Quando eu começar, quando eu vivo, alguém enfesado, eu vou dizer, ó, vamos ali no banheiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos começar a resolver esse negócio, não é? Vamos ali, vamos lá, dá um laxante aí que vai resolver. Não, não, aí vai alterar, vai alterar a flora, vai alterar a microbiota intestinal. Ah, mas tira as pés, Mara, já para de ficar enfesada. Já vai ser um avanço. O negócio é desequilíbrio, né? Então, é para isso que é preciso ter um bom equilíbrio no intestino e o intestino produz a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Uma parte assim, uma porcentagem enorme, mais de 60% da serotonina que nós produzimos no nosso corpo, é ali no intestino que está sendo produzido. Então, quer dizer, é um local maravilhoso e precisa ser muito bem tratado. O nosso intestino tem que ser, tem que funcionar e funcionar muito bem, para que os nutrientes possam ser absorvidos. E aí não adianta eu estar consumindo vários produtos, vários alimentos, se o intestino está ruim. Se o intestino estiver ruim, se ele estiver prejudicado, eu vou ter uma pessoa enfesada, uma pessoa entristecida, sim. Mal-humorada, desanimada. Desanimada. Completamente desanimada e sem coragem de... O intestino fazendo essa alteração toda, é um grande cérebro que a gente tem aqui dentro. Olha só. E tem que ser perfeito. Cara, no espaço de um tempo curto, 24 horas, segunda vez que eu ouço essa mesma questão, entendeu? Do cérebro que nós temos no nosso intestino. São muitos neurônios, são muitos neurônios, são muitas bactérias. E elas estão todas bonitinhas, deveriam estar, mas esse desequilíbrio, aí o produto tal, e tal, e tal, vamos tomar. Bem, de repente, basta tocar nos alimentos de uma forma bem natural, a gente consegue ter um bom resultado. Uma outra coisa extraordinária de ter vocês duas aqui hoje, a gente conversando sobre desânimo, né? De como enfrentar essa questão do desânimo é, mais do que nunca, a gente poder confirmar a cada momento essa questão do ser humano como uma pessoa integral, né? Questão de corpo, alma, espírito, como essas coisas, elas estão juntas. Não adianta a gente dizer, ah, cuida da cabeça que pá, né? Não, é o psicológico, é o psicológico, muitas vezes o teu psicológico está sendo influenciado por questões físicas, questões químicas do teu organismo, né? E vice-versa, né? E vice-versa, né? E vice-versa, né? Exatamente. Quando você vai num extremo, você acaba voltando para o extremo oposto, porque ele precisa chegar num novo equilíbrio aí nessa teia, né? Nessa rede. Exatamente. Do organismo. Gabriela que fala sobre a questão funcional, a questão do trabalho, né? Como é perigoso você ter um funcionário na tua empresa desanimado. Sem dúvida. Aquele cansaço, olha o risco de acidente. Então, isso é uma coisa que as empresas se preocupam muito, as empresas são sérias, para isso fazem exames, frequentemente cobram, né? Para que as pessoas saiam desse quadro, porque é risco de acidente. Eu trabalhei na indústria da construção civil. Isso é um risco enorme para um operário que está no alto de um prédio ali, subindo andames, enfim. Ele tem que estar muito atento, ele tem que estar com muita vitalidade ali, porque ele, óbvio, tem todos os equipamentos de segurança, enfim. Mas ele precisa estar o tempo inteiro muito ligado, muito antenado para manter essa segurança. E ao mesmo tempo, você trouxe um aspecto que é interessante também, a gente tem que fazer um trabalho muito grande com os líderes, com os gestores dessas pessoas, porque eles têm um papel muito importante, porque é impressionante como, você mesmo falou, como a nossa vida no trabalho impacta a nossa autoestima, como ela impacta o nosso reconhecimento. Então, muitas vezes, um líder mais duro, uma pessoa que chega, dá uma bronca na frente de todo mundo, afeta tanto a autoestima daquele colaborador, daquele funcionário, que ele vai para casa com a energia lá embaixo. Ele perde toda essa vitalidade. Ele vai para um almoço de família num domingo. Arrasado. Sabe? Arrasado. Olha como que você muda toda uma dinâmica familiar em função de uma questão pontual que aconteceu no ambiente de trabalho. E o seu chefe tem muito a ver, porque é ele que te avalia, é ele que diz se você está indo bem ou não, é ele que pode te dar uma promoção ou te desligar. Então, essa ameaça do desligamento, essa perda de autonomia, de poder para uma outra pessoa, isso faz com que a autoestima seja muito afetada, gerando essa questão do desânimo, né? Mesmo, do outro. Gabriel, ela está falando uma coisa super interessante. Você usou uma expressão maravilhosa. Colaborador. O que a gente tem dentro de uma empresa são vários colaboradores. E cada um na sua função. É verdade. Então, todos eles têm o seu peso. É como o corpo, né? Cada parte tem a sua necessidade. Contribuindo para um todo. São os colaboradores. Como é bom uma empresa, onde a gente chega assim na frente e diz assim, acidente, o último acidente ocorreu, não sei quanto, né? É verdade. Há tanto tempo os cuidados que são feitos. Muito bem. Essa visão de colaborador, ela precisa acontecer porque eu acho que se alguém não tivesse necessidade na estrutura daquela empresa, não varia ali, né? Não importa se é o diretor, se é o cargo mais baixo de estrutura. A gente tem mania, né? De se pegar nessa história de estrutura. Agora, se não precisasse, não estava na empresa. Então, todos são necessários. Eu acho que isso a gente precisa demonstrar. Porque é um fator de ânimo. É um fator de encorajamento de verdade, né? Vocês puxaram para um assunto que eu quero falar sobre ele, que é consequências do desânimo. E às vezes a gente não dá importância, né? E a gente já falou aqui, afeta no desempenho, afeta no desempenho profissional, afeta nos nossos relacionamentos, né? No relacionamento do casal, no relacionamento do pai com o filho, da mãe com o filho, do filho com a mãe, dos amigos. O desânimo é um negócio assim muito perigoso. E o pior, ele muitas vezes nos empurra para coisas estranhas na vida. O desânimo, ele pode levar uma pessoa a se tornar um viciado, um dependente. Vamos falar um pouquinho das consequências do desânimo e também como que a gente pode fazer para vencê-lo nesse próximo bloco que a gente vai entrar agora. Tá bom? Intervalo. Isso aí. Só o programa, só a gente falar sobre isso. Eu espero que possa mexer com você, já possa sinalizar para você tomar uma decisão de dizer eu não vou ficar aqui como uma pessoa desanimada. Eu quero mudar o rumo dessa prosa. Eu quero buscar ânimo, porque eu quero viver, porque vida é algo que Deus preparou para você. Ele não quer te ver aí, não, jogar nesse sofá, sem vontade de sair, sem vontade de conversar, sem vontade de passear, sem vontade de usufruir da vida, do planeta, das coisas que estão aí disponibilizadas para você. Vai dar uma volta na praia ou na calçada ou aí no seu condomínio. Ele vai pegar sol para poder gerar a vitamina D, né, Mara? É, eu também. E você começar a se sentir um pouco mais animado. Consequências do desânimo, além das consequências organizacionais, quais são as consequências que o desânimo pode trazer para a gente? Na verdade, um pouco de tudo que a gente já vinha falando aqui, né? Essa pessoa, ao se sentir desanimada, ela vai saindo de um convívio social. Ela vai indo cada vez para um ambiente mais de isolamento, onde ela não se sinta cobrada por mudar esse quadro, onde ela se sinta mais confortável de agir. Então, ela pode tanto se isolar e chegar num quadro mais crítico de quase que nenhum convívio social, como ela pode também procurar outros ambientes ou outras circunstâncias, como a droga, a bebida, enfim, que onde ela cria um subterfúgio ali, cria uma máscara, onde ela mesmo não tenha tanta consciência para enxergar a dificuldade que ela está vivenciando, né? Então, são subterfúgios, são fugas da realidade para não sofrer tanto com aquele quadro que ela vivencia no dia a dia. E, na verdade, se ela vai buscar o seu ânimo, né? Nas drogas, na bebida, etc., esse é um caminho que pode ser extremamente perigoso. Ainda mais com as drogas que a gente tem hoje em dia, que são drogas que arrasam com a vida de uma pessoa em dois meses, enfim, a pessoa se torna viciada e não consegue sair dessa realidade. É muito difícil reverter, porque eu acho que qualquer tratamento, qualquer busca de uma saída desse quadro, tem que ter a intenção, né? Tem que partir da pessoa que está vivendo aquele quadro. E o vício impede que a pessoa tenha a iniciativa de sair, a vontade de vencer aquele desafio. Ele te vê numa bengala, né? Você só consegue enfrentar se você estiver ali drogado, se você beber, se você fizer isso, se você fizer aquilo. E, na verdade, a gente precisa estar limpo, né? Está de cara limpa, conseguir usufruir da vida de tudo com o nosso próximo organismo reagindo de uma forma natural, né? Existe algum tipo de alimento que, no dia a dia, que ele possa ajudar, que ele traga, que ele estimule aí a serotonina? Alimentos que vão ajudar no ferro, para que a pessoa... Uma pessoa anêmica, ela também fica desanimada, né? Fica muito desanimada. Ela não produz. Que alimentos podem ajudar nessa história, Mara? A gente tem aí, são os legumes, as verduras e as frutas. Esses são aqueles que vão estar ajudando imensamente nas reações celulares, num benefício para que as pessoas consigam sair, às vezes, até do quadro de determinadas enfermidades, como a questão da anemia. A anemia, aí, ela vai ter que buscar mesmo a fonte de ferro animal, tem que buscar carne nas vísceras, mas também as folhas de coloração bem escuras também ajudam, como a vitamina C também contribui. É preciso que se tenha, assim, uma junção de todos eles, né? Mas não esquecendo que as frutas, legumes e verduras vão estar ajudando. Hoje a gente vê que as pessoas quase não consomem isso e acabam se tornando, apresentando algumas enfermidades. E terá-se até o desânimo. É preciso estar utilizando, sim, utilizando vários remédios, vários alimentos. Agora, uma coisa que a gente estava falando aqui é a respeito da questão das drogas, né? Algumas pessoas vão e utilizam, por exemplo, o café. Ah, o café vai me dar um ânimo, vai me dar uma disposição. Só que passou o efeito, assim como também determinados refrigerantes, a coloração bem escura, a coloração cola, né? Parecendo café. É, semelhante. Dá uma disposição, dá uma disposição, mas causa dependência, é como se fosse uma droga. E aumenta a ansiedade. Então, é algo que a gente tem que começar a diminuir. E começa também a afetar algumas regiões do nosso corpo. Fazer determinadas combinações. Algumas pessoas utilizam determinados chás logo após o almoço, logo após o jantar, as grandes refeições. E esses chás, como o chá preto, como o guaraná natural, como o refrigerante, vão estar roubando as propriedades daqueles nutrientes que estão ali, que seriam bons para tirar as pessoas desses quartos. Então, é bom estar evitando essas coisas. São algumas dicas que a gente dá. Agora, seria muito legal que as pessoas fizessem uma dieta individualizada. Eu sei como esse programa passa no Brasil inteiro e em alguns locais não se tem esse profissional nutricionista. Não se dá nem para fazer um exame laboratorial. Então, que as pessoas passem a utilizar uma alimentação em que o seu prato seja muito colorido. Eu sei que hoje está a moda agora, a goji berry, ou berry berry, são tantos berros, né? É verdade, berry berry berry. É, berry berry caríssimos, não são da nossa região, não são do nosso país, a origem é outra. E as pessoas estão esquecendo exatamente os alimentos que nós temos. No norte do nosso país, lá em Manaus, as frutas predominantes lá são umas, no sul é outra, no sudeste é outra, enfim. A gente tem que se fixar nas frutas, nos legumes, nas verduras da época, dos nossos hábitos alimentares, resgatar isso. Porque antigamente as pessoas ficavam tão doentes quanto agora. O ritmo é outro, o ritmo é outro, poluição, agrotóxico, etc. Mas é preciso ver, resgatar isso. Eu não preciso de goji berry, eu preciso de laranja, eu preciso de outras frutas. Eu sei que eles têm determinadas propriedades, mas eu posso comprar? De repente eu não posso comprar, entendeu? E não precisa ficar desanimado, porque não pode comprar. É só substituir pela questão certa. É só substituir pelo alimento certo, é usar o bom senso. Então, eu uso as frutas que tenho na minha região. Então, quanto mais frutas eu oferecer para o meu filho, mais frutas eu oferecer para o meu bebê, para a minha mãe, enfim, para a minha vida, quanto mais eu oferecer esses alimentos coloridos, melhor eu consigo. E ver a nossa realidade, o que eu posso comprar? Eu não posso comprar absolutamente nada, então eu vou recorrer à prefeitura, ao estado, enfim, que possa me ajudar. Mas, se há possibilidade, deixe os berries lá, para as criações, porque ainda não é alimento funcional, precisa de muito estudo ainda. A gente sabe de todas as questões e dificuldades da nossa população, mas alguma coisa sempre alguém vai poder comprar. Com certeza. Porque a gente não vai morrer de fome, né? Então, ao poder escolher, faça a escolha adequada. Sim, sem preocupação. De algo que seja saudável, né? De algo que seja saudável. Como enfrentar o desânimo? Na sua experiência organizacional, por exemplo, né? Quando você se depara com um caso de desânimo, desânimo funcional, quais são as recomendações? Como você pode ajudar as pessoas a enfrentarem uma situação de desânimo? Na verdade, eu acho que o primeiro passo que se dá, assim, é o resgate de autoestima, né? Porque eu acho que a autoestima é tudo quando se fala em desânimo. A partir do momento que você começa a valorizar aquele profissional, se você começa a envolvê-los em atividade onde ele tenha poder de decisão, onde ele possa contribuir com o resultado de um todo e se sinta uma parte integrante daquilo ali, onde o trabalho tenha significado para ele, significado pessoal. Então, ele se perceba fazendo parte de um todo e contribuindo para uma obra que é muito maior. O Cortella tem um livro, filósofo, né? O Cortella, que é Qual é a Tua Obra? Que ele fala justamente como que no passado o trabalho era visto como um instrumento de castigo. As pessoas trabalhavam única e exclusivamente para a sua subsistência, mas não podia se associar prazer ao trabalho. E à medida que você começa a mudar essa perspectiva, que você fala, não, eu vou ter noção do todo. Então, os gestores têm que ter um trabalho muito forte com eles também, no sentido de fazer com que cada colaborador da sua equipe entenda os objetivos dessa organização, que tenham identificação com os objetivos dessa organização. Porque você faz um alinhamento de objetivos, onde você busca, alinha os objetivos pessoais com os objetivos profissionais. Então, aquele profissional não está mais trabalhando única e exclusivamente para cumprir uma tarefa pontual de uma empresa. E ele não está varrendo o chão único e exclusivamente. Ele está ajudando para higienizar e gerar saúde em um ambiente hospitalar, por exemplo. Então, até aquela música Construção, do Zé Ramalho, eu acho que exemplifica muito isso. Ele construiu uma igreja, então lá ele pode entrar, ele pode frequentar. Enfim, então é quando a pessoa tem, de fato, uma noção de que ela contribui para algo muito maior. Então, ela cria um engajamento com aquele propósito, ela cria uma satisfação e ela passa a ter prazer, sim, no trabalho. Por que não? É uma obra que ela está construindo, que ela está ajudando ali a construir. Então, eu acho isso belo. Porque até nos meus treinamentos sobre equipes de alta performance, eu acho que nada mais coerente do que isso. Fazer com que as pessoas entendam o propósito, primeiro, elas têm que ter identificação. Então, eu acho que de valores, de perspectivas, enfim. Então, desde o início, num processo seletivo, já deve-se buscar um profissional que tenha afinidade de valores e que concorde. Por exemplo, tem gente que não concorda em trabalhar em certas indústrias, como a indústria do tabaco, enfim. Mas que a pessoa já tenha alguma afinidade de valores. Ao ter essa afinidade, desenvolver, oferecer oportunidade de desenvolvimento para essa pessoa, que ela tenha perspectiva de carreira, que ela seja reconhecida quando ela faz um bom trabalho. Enfim, tudo isso para que nada mais é do que a valorização do ser humano, que ela tem um resgate de autoestima. Vamos extrapolar isso para o ambiente familiar, para o ambiente dos nossos relacionamentos? Como é que a gente pode transformar, extrapolar esses mesmos princípios que foram colocados aqui? Para a família, por exemplo, dá para a gente falar? Com certeza, com certeza. Mas, assim, na verdade, o indivíduo, como a gente falou, é um ser integral, um ser sistêmico. Então, assim, tudo o que eu falei aplicado ao ambiente de trabalho, se adequa perfeitamente ao ambiente familiar. É porque é mais a minha rotina, fica mais fácil de exemplificar, né? Claro, claro, a linguagem, claro. Mas, assim, se você leva isso, né, para o trabalho, uma criança, vamos pensar na realidade de uma criança. Uma criança que não tem estímulo, que os pais não dão autonomia nenhuma, não deixa brincar porque vai se sujar. Essa criança vai entrando ali também, vai burchando, vai diminuindo a vitalidade dessa criança. Mas o pai dá desafio, se deixa brincar, se deixa se sujar, se deixa criar uma atividade nova. Não, eu vou inventar, ou deixa ir para a cozinha, óbvio, com responsabilidade, né, com um adulto acompanhando. Mas essa criança vai até se alimentar melhor, não vai não. Ai, é verdade. Eu falei, eu vou ter que achar esse apoio para a minha filha, porque ela é péssima de comida, Manuela, de 7 anos. E ela não quer comer nada. E ela simplesmente, eu falei, gente, eu vou levar ela para dentro da cozinha, para deixar ela fazer os alimentos, para ver se com isso ela se motiva mais e passa a comer esses alimentos. Não deixa de ser também aí um resgate, né, desse ambiente familiar, onde ativam as relações e criam novas possibilidades de produtividade. E esses cuidados que você fala são muito interessantes. É porque a gente, desculpa, Mara, é porque a gente, às vezes, pega as palavras, né, e dá um destino para elas que parece que... Mas a gente, em casa, na família, no contexto dos relacionamentos... No relacionamento também, homem e mulher, né. Cabe, cabe a questão, a palavra produtividade, sim. Né, produtividade, dentro de casa, se a gente consegue fazer as tarefas que são necessárias, né, na casa. Quando a gente consegue fazer o que tem que fazer dentro de casa, consegue sair. Isso é produtividade. É, e quando tem respeito com todo o indivíduo, né, a particularidade de cada um, os desejos de cada um. Se um se sente só naquele papel, ah, não, eu aqui funciono para proporcionar tudo para as outras pessoas, mas ela também não vai se sentir valorizada, se o marido não reconhece ou se não ajuda. É, a gente pode otimizar as tarefas de casa, né, um faz uma coisa, outro faz outra, papapá, vamos dividir tudo aqui, vamos compartilhar e todo mundo junto a gente faz mais rápido, por exemplo. Muitas vezes isso faz com que uma pessoa inserida no contexto, ela crie ânima, ela se sinta necessária, ela possa vencer e possa começar a olhar a vida. E crie uma nova vitalidade até para essa família, né, que começa a cuidar de outras questões aí também. É, te cortei, desculpa. Não, não, não tem problema, não, é mesmo a questão da família, né, da necessidade, né, esse quebra-cabeça que a gente vai montando assim. E dessa coisa da criança, ela ficar um pouco mais à vontade, deixa a criança, está com contato, tem mães que ficam desesperadas, quando a criança vai para o chão e bota a mãozinha, chão, bota na boca, aquela coisa toda. Vitamina S. Mas é uma forma da criança estar desenvolvendo anticorpos para chegar nesses momentos de privação de determinadas situações ou de uma má alimentação e contato com vírus, bactérias, etc., ela tem uma resistência maior. Então, o brincar, ele é preciso. O brincar não é só preciso pela questão psicológica, mas para mim, para fortalecer esse organismo, a parte da imunidade dela está mais forte, ela está com mais anticorpos para enfrentar as situações que vão vir diferenciadas. Então, isso é uma coisa muito positiva, mas a gente não esquecer, e estar em contato com os alimentos também. É verdade, é verdade. A vida, ela é composta assim, né, de riscos, de alegrias, de tristezas. A gente não pode fugir das tristezas, né? E o que vocês já disseram aqui, a tristeza é um momento, o desânimo já é uma continuidade. A gente tem que enfrentar a tristeza, enfrentar o desânimo e mudar o rumo dessa prosa com alimentação, com atenção, né, a questão da autoestima, daquilo que está nos afetando, mas é importante a gente enfrentar e vencer, né? Já vou para o nosso último intervalo. Eu vou para o intervalo e a gente volta para comentários finais, tá bom? Ótimo. Vamos lá. Isso aí, né, gente? O tempo passa, a gente pensa que tem muito tempo, mas daqui a pouco já acabou, já acabou. Tanta coisa para falar, mas fica tranquila, porque aqui no Cabeça Pra Cima, o que a gente gosta de fazer não é completar os assuntos, mas é estimular, né? Fazer com que a gente possa provocar o nosso telespectador, aqueles que nos acompanham, a refletir sobre os temas, buscar informações e tal. Na verdade, a gente quer gerar movimento, movimento de atenção para aqueles temas que são importantes. Muito, muito bom conversar aqui com vocês. Então, como é que é o negócio? É para a gente vencer o desânimo, né? É vontade de vencer, busca aí de estímulo. Como é que um coach pode ajudar nessa história? Então, acho que o coach tem justamente a base desse resgate de autoestima, que é o que a gente chama da psicologia positiva, que é uma ferramenta, assim, essencial num processo de coaching. Onde a gente vai buscar por que aquele profissional tem um objetivo, aquela pessoa, porque pode ser o life coach ou o coaching mais executivo, por que aquele profissional tem um objetivo e ele nunca conseguiu atingir aquele objetivo sozinha? Quais as crenças? Quais são os bloqueios que ele tem que ele não consegue resolver sozinho? E é nisso que o coaching ajuda. Ele faz um resgate dessa autoestima. Ele faz com que a pessoa entenda que ela é capaz, sim, de atingir aqueles objetivos, indo ao passado, mas focando no futuro. Então, trazendo um novo propósito, buscando, fazendo com que ele amplie o seu autoconhecimento, busque ali um propósito de vida, ele vai ter uma revitalização, uma energia diferenciada que vai fazer com que ele atinja melhor esses objetivos. Ele vai ter mais força interna para buscar aquele objetivo e o processo de coaching pode ajudar muito nesse resgate com o apoio da psicologia positiva. Bacana, bacana. Ele vai perceber que a força está ali. Está nele, né? Está nele. Um resgate de autoconfiança. Porque quanto mais ele for preenchido pelo Espírito Santo de Deus, mais força ainda ele vai ter. Mais coragem ainda ele vai ter. Exatamente. Para poder vencer todas as suas limitações, encontrar a sua autoestima, né? E a sua confiança em Deus. E vai vencer mesmo. Um coach é uma pessoa fundamental para essa questão. Não é, Mara? E alimentação? Alimentação. Alimentação. Resgatar. A Gabriela falou a palavra muito legal, resgatar. E é essa palavra que o Guia Alimentar de 2014, que é o último Guia Alimentar aqui do Brando Nosso Brasil, ele disse exatamente resgatar aquele nosso passado, resgatar a forma que a gente cozinhava. Nós íamos à cozinha, é difícil pra caramba muitas vezes, porque as pessoas têm um ritmo de vida diferenciado daquilo que era no passado, mas é preciso resgatar. Todos os momentos que a gente estivesse em livre e que pudermos ir à cozinha pra prepararmos, é melhor a gente preparar o nosso alimento do que a gente buscar outro tipo de alimento. Alimento fora. A alimentação fora tem que saber exatamente o que vai comer, porque isso aí é uma coisa bastante perigosa. Ir na cozinha, preparar o seu próprio alimento, isso é uma coisa muito boa. E quando eu falei a respeito também da vitamina D, não esquecer, o protetor solar é bem vindo, mas tem um momentinho, um periodozinho que a gente precisa, no horário que é possível o sol, tomarmos sol, não usar o protetor solar, porque ele pode impedir os raios ultravioletas penetrarem, não tem que haver produção de vitamina D. Então eu fiquei meio preocupada com isso, por isso que estou resgatando isso. Está falando e colocando. Já que a palavra é resgate, vamos resgatar a informação. E a gente tem que respeitar bastante o nosso corpo, porque você falou algumas vezes aqui sobre o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Então cuidemos do nosso corpo, nós precisamos cuidar desse corpo, para que a nossa alma esteja muito legal. É verdade, é verdade. E que o Espírito Santo de Deus, ele possa mais uma vez, reforço, nos preencher constantemente. Querida, muitíssimo obrigada pela presença, pela possibilidade desse papo aqui. Foi muito gostoso e muito instrutivo. Obrigada mesmo, obrigada a você que está aí em casa. Quero te lembrar, quero te lembrar, desanimado jamais, jamais, né? Quando você, quando bater o desânimo, lembra que o Senhor te fez, te fez para a vida, para a vida abundante. É isso que ele tem preparado para você. Não se deixe abater, busque força no Senhor. E se precisar de ajuda, busque também um profissional. Busque se alimentar direito e você vai encontrar, sim, a sua forma de dar uma virada nessa história e viver a vida com alegria. Termino o programa deixando vocês com a Glória Lima, que canta para a gente no Cabeça para Cima de hoje. Boa música, como sempre. Paz. Hoje é um dia de festa. É um momento de celebração. Entrego tudo que tenho a Ti e ofereço em gratidão. Eu quero dar o meu melhor, quero o Teu fôlego dentro de mim, pois foi pra isso que eu nasci. Pra viver pra Ti, Senhor, pra Te adorar, foi que eu nasci, pra celebrar Teu nome. Enquanto vivo, eu estiver, se ouvirá Teu nome, ó Deus. Pra Te adorar, foi que eu nasci, pra celebrar Teu nome. Enquanto vivo, eu estiver, se ouvirá Teu nome, ó Deus. Enquanto vivo, eu estiver, se ouvirá Teu nome, ó Deus. Eu estiver, se ouvirá Tua voz, faço de tudo pra atrair Sua atenção a mim.